A gente vem ao longo da semana falando sobre o caso do corpo de uma mulher que havia sido encontrada em um córrego na cidade de Papanduva. Bom, o caso tem novidade, não é mesmo, Bambassi? Boa tarde. Tem novidades, Matheus Fulano. Inclusive, o companheiro dela é o principal suspeito de ter matado Alessandra Urbainski. Isso em Papanduva, Planalto Norte do nosso estado. Este homem, que inclusive já está preso, está no presídio de Mafra. O delegado, que está à frente das investigações deste caso, disse que tem indícios suficientes para apontar este homem de 45 anos como o autor do crime. Ele ainda destacou que o córrego onde a mulher foi encontrada passa por trás da casa onde o casal vivia. Inclusive, dentro da casa do casal, a faca que seria a utilizada para a execução desse crime também foi apreendida. O homem foi preso temporariamente e agora vai ser feito todo o trabalho de investigativo também, vai ter o julgamento deste homem, ele que agora está à disposição da justiça. E vale dizer também, Matheus Fulano, que em depoimento ele negou o crime. Volto com você. Obrigado, viu, Felipe Bambassi, pelas informações. Obrigado, Felipe Bambassi, pelas informações.